Não, eu não vou vencer Eu só sei perder Eu visto a dor Não, eu não vou vencer E nem sei porquê Dão tanto valor Se a vitória é A derrota Do outro eu Então se eu vencer Já fui eu quem perdeu E todo mundo ri de mim Diz que eu sou Só mais um bobo Sonhando por aí Buscando estrelas no breu Um louco Fumando sem tragar Um cigarro que nunca acendeu Um cego Trombando por aí Enxergando estrelas no breu Um tolo Falando de amor E o amor já morreu Desculpa Se eu nunca liguei Às vezes é mais forte que eu Tem um lado meu Tem um lado meu Que nunca quer acordar E se diverte me jogando no breu E o meu medo É descobrir Que esse lado venceu Mas não te importa o que eu pense E o que eu sinta Cê só enxerga Que o erro foi meu Esse loser que só sabe reclamar Hoje até você zomba e diz que eu sou Só mais um bobo Sonhando por aí Buscando estrelas no breu Um louco Fumando sem tragar Um cigarro que nunca acendeu Um cego Trombando por aí Enxergando estrelas no breu Um tolo Falando de amor E o amor já morreu E o amor já morreu E aí E aí E aí Obrigado.